Música Em 2009, conversando com o meu preparador físico, Itolo Villardo, surgiu a ideia de a gente fazer um documentário, que a gente chama Felipe Costa, 30 positivo, 30 a mais. Esse foi o nome que a gente escolheu, mostrando justamente por eu ser um atleta acima de 30 anos, e isso no jiu-jitsu é considerado muitas vezes um atleta em fim de carreira. E eu quis mostrar que mesmo tendo esse aspecto de já estar mais próximo do fim dos anos competitivos, eu quis mostrar que uma pessoa comum, sem aptidões físicas fenomenais, através do treino, do esforço, poderia atingir bons resultados. Eu já faço um controle diário de treino dele, treino de kimono, treino físico, aí através disso veio a ideia, a gente montou, filmou, analisa o que vai entrar ou o que não vai entrar, ele às vezes me pede umas opiniões, eu estou sempre ajudando ele. Foi algo realmente, mais uma vez, inovador, como ele sempre tenta fazer, está sempre inovando tudo. Foi algo muito bom, despertou o interesse de várias pessoas, mostrou que é possível viver da luta, sem correr atrás de outras coisas, coisas mais fáceis, fazendo dele ali, treinando, se dedicando, alimentando bem, e sendo uma pessoa honesta, ele consegue viver da luta. A gente acabou disponibilizando esses vídeos no YouTube, para quem quiser encontrar é muito fácil, é só botar Felipe Costa, 30+, ou Felipe Costa Jiu-Jitsu, e vai estar tudo lá, vocês vão conseguir ver.